Então Essa música deve dar essa vinheta do Conselho Sentimental mais bonita de todas, sabia? Então vou falar com você, bonitinho Você está cansado de procurar um amor e dar com a cara na porta? Os ares da primavera não estão trazendo nem flores, nem os frutos que você esperava? Muito bem, então mantenha calma, porque nós vamos ajudar você a desvendar porque as coisas não estão dando certo Bonitão, você também ali desanimado, mal-humorado, porque é eventualmente o solteirão da turma Vamos acabar logo com isso? Manhã é sábado e ninguém quer ficar sozinho Então eu convidei uma dupla impecável de psicólogos que vai fazer o impossível para fazer o amor voltar a reinar São elas Lisandra Arita Sam Lisandra, obrigado meu amor por estar de volta Muito obrigada a você, Rony, sempre é um prazer estar com você Meu querido, obrigado E a Débora Carletti que está conosco há muito tempo, né? Essa bonitinha de amarelinho, boa noite também meu amor Boa noite, Rony, obrigada Obrigado por ter vindo Muito bom, sempre é bom estar aqui Obrigado amor Lisandra, tem muitas formas de dar um gás numa relação Eu sei, mas o que você sugere aos casais que estão juntos há mais de 20 anos? Eu sempre digo que seria muito importante que o casal que quer dar um gás se separar e casar sempre com o mesmo marido E o que fazem quando a gente se separa? Eles não se arrumam, não se produzem Às vezes muda alguma coisa na casa, fazem lua de mel Quando casam de novo, se separa a casa de novo, lua de mel Então faça isso também no seu casamento de hoje com o mesmo marido Renove esse compromisso que você tem, esse amor que você tem Com certeza você vai dar um gás aí e ver realmente o que tem de importante nessa relação Como é que a gente pode entrar em contato com você? Então, para entrar em contato comigo é só entrar no site www.arita.com.br E aí você vai ter todas as minhas informações Agora você, bonitinha Débora, estou notando que os homens andam muito inseguros E cada vez mais O que tem deixado assim? Será que é a segurança da mulher ou a insegurança que elas transmitem a nós, pobrezinhos? Eu acho que, na verdade, Rony Eles estão, os homens estão passando por uma fase de uma remodelação De um papel tradicional Os homens estão um pouco assustados com esse novo momento que eles estão passando É uma fase de transição E as mulheres, eu nem acho que elas estão tão seguras assim Eu também acho que é algo novo Uma mulher mais dinâmica Uma mulher mais ativa Uma mulher que exige mais E um homem que sai de um papel Que era o antigo provedor O homem que editava as regras Para um novo papel Por ser essa fase de transição Eu acho que gera essa insegurança Como é que a gente pode fazer para entrar em contato com você? Meu telefone 3211-0189 E o meu e-mail DE-carlete Arroba yahoo.com.br Beleza Olha, nós recebemos Muitas, vocês sabem disso Vocês conhecem o programa Muitas mensagens Algumas angustiadas Outras nem tanto Vamos caprichar hoje nas dicas e conselhos Começa agora a nossa sessão de terapia do amor Vamos lá? Vamos lá Primeiro e-mail Sou casada há quase 3 anos Se o meu marido não me procura sexualmente Devo me preocupar? Ele alega que é pela falta de grana E age como solteiro Saindo e chegando tarde O que faço? Então, a gente vai dizer assim Ela deve com certeza se preocupar Já querendo ou não Já são 3 anos de relacionamento E dependendo dessa frequência Que ela está dizendo Que nunca procura Tem que entender Porque existe uma incongruência Se ele fala que é grana Por qual motivo ele De alguma maneira está saindo Está saindo Com certeza alguma coisa está acontecendo Nesse relacionamento E que ela Tem alguma fuga aí Exatamente Ou um armário Ou um armário também Também Pode ser Também tem alguma coisa aí Tem que ser conversada Pode ser um problema físico dele Pode ser um problema do casal Por que ele não consegue Voltar para casa O que acontece Que esse marido Fica na rua E não volta para casa Tem que trocar uma ideia Com ela Tem que trocar Enfim Até para saber O que de verdade Está acontecendo Eu não acredito nessa história Eu acho que Tem alguma coisa errada Bem errada E as vezes Rony Quando ela diz assim Ah, eu já perguntei Ele falou As vezes assim Não é só Você perguntar Tem uma coisa assim De um posicionamento De uma exigência De entender o que está acontecendo E um pouquinho mais Para a fundo Nessa relação Porque de alguma maneira Ela se contentou Estou sem grana E não questionou Você mais Por que motivo você sai O que está acontecendo Que você não consegue Voltar para casa Onde é que está O nosso relacionamento Onde é que está O sentimento Que existe por nós dois Claro Porque com certeza Se existe amor Vai ocorrer o sexo Com certeza Lógico Lógico Imagina Vamos para o outro e-mail Boa noite Rony Tenho 23 anos Sou extrovertida Mas quando se trata De relacionamento Fico muito tímida Saio as vezes Para me divertir Se alguém vem me empaquerar Já fico nervosa E também não sei Me mostrar interessada O que posso fazer Para mudar a minha Imensa timidez Com o sexo oposto Eu conheci uma menina assim É Engraçado Ela diz que ela é extrovertida E que aí ela fica tímida Em relação ao sexo oposto Em relação a uma possibilidade De ser paquerada De um relacionamento Eu acho que tem aí Uma possibilidade De ter medo de uma rejeição Pode ser Então quando ela está pensando assim Que ela vai ser rejeitada Ela já se defende Não querendo Não dando oportunidade Para poder ter um entrosamento Está certo Eu diria que ela deveria Assim pensar nisso E entender que Quando ela é paquerada Ela já está sendo escolhida Ela está sendo preferida E não preterida Lógico Então ela deve dar uma chance E buscar fazer alguma coisa diferente Foi na mosca Eu acho A timidez é traduzida Como um medo Que a gente tem aqui dentro da gente E que a gente precisa Às vezes dá um passo para frente E não só ficar É isso aí, Lisandra Acho que é isso mesmo Outro e-mail Outro e-mail Tenho 31 anos E até hoje Não encontrei Alguém especial Mas acabei vivendo Duas decepções Que graças a Deus Superei Só que hoje em dia Só parecem meninos novos De 18 a 25 anos Será que estou sendo exigente demais? Acho que os rapazes dessa idade Não tem futuro nenhum Há controvérsias, hein? Enfim Sim Não é A questão é importante De entender o que está acontecendo Com ela, sim Porque por mais que ela já tenha superado Os dois relacionamentos anteriores Houve uma decepção E com certeza Alguma coisa feriu aqui dentro Do emocional dela E hoje talvez esses novos Mesmo ela achando que Que não tem futuro Porém talvez hoje Ela não queira se comprometer Com alguém que de verdade Queira ter um relacionamento Devido ainda não ter curado Deste luto De algo que ainda Não ficou resolvido Dentro dela Concordo E além de tudo Também a idade Não vai ser um fator impeditivo Não é uma regra Também acho que não 23, 25, 30 Também acho que não Tem 31 Menina É Tem a vontade Tem a vontade de poder se relacionar Claro E dar uma oportunidade Para fazer acontecer Perfeito Outro e-mail Vamos lá Descobri que fui traída No meu relacionamento passado Agora estou namorando de novo Com o ex Será que a chance De eu ser traída novamente É grande? Ele se mostrou arrependido Aí só psicólogo Respondeu Não 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 existe Uma Regra Uma regra Uma previsão Eu só acho Que o que me chama a atenção É que ela já está Retomando um relacionamento Que ela não tem confiança Então ela já está Meio desconfiada E isso já é um fator Impeditivo Para que o relacionamento Possa dar certo Você já recomeça Ou começa com alguém Que já tem aí Uma falta de confiança Eu acho que ela deveria Pensar de novo Sobre essa desconfiança Esse medo Que parece ser Uma desconfiança De novamente ser traída É a sua visão também É também E ela prestar atenção Por qual motivo Foi essa traição Se ele está arrependido O que aconteceu? Será que foi só Uma traição Porque o relacionamento Não estava bom E precisa retomar isso? Nesse relacionamento Ou realmente É porque ele trai mesmo? É isso mesmo Outro e-mail Que é mais ou menos Recorrente Boa noite, Rony Tenho 24 anos E tenho problema De excesso de timidez Tenho um bom ciclo De amizades Porém, quando me dirijo A pessoa com intenções De conquista Ou cantada Deixo a desejar Como posso melhorar isso? Deve ser um bonitão, né? Timidez de novo 24 anos É que a timidez Eu não terei o leio disso Porque senão Não vou comer Obrigada É que a timidez Como a Débora já falou Tem a ver com a rejeição Então quando Eu já estou preocupado Se eu vou ser rejeitado Se eu vou ser aceito Por esta pessoa É claro que eu vou Ficar com um passo Para trás E não vou conseguir Seguir para frente Eu acho que é isso aí É isso mesmo Há sempre a questão Assim de ser preferido Ou preterido Então esse medo Ele gera uma frustração Que pode ser paralisante E a gente estava até conversando Com a Débora Será que eu também vou superar A expectativa do outro? Aham Não é? Né Débora? É isso mesmo Se vocês não começarem Então vamos lá Vamos lá Está muito bonito Está lindo, né? O Jonas caprichou Está uma beleza Eu vou pegar logo O meu pirezinho Nossa Esse menino é insuportável Muito bom Muito bom mesmo Olha essa aqui Maravilhoso Sou uma mulher atraente Bonita Comunicativa Mas não consigo arrumar um namorado Isso está me deixando muito triste Estou cansada de ser sozinha E tenho reparado Que isso está se tornando comum Entre mulheres da faixa Dos 30 aos 40 anos Por que está tão difícil Encontrar alguém? Será? Quando a gente percebe Que já tem assim Uma questão Ela já coloca Sou atraente Sou bonita Sou comunicativa Eu não sei se a gente Deveria pensar Que já está assim Forçando uma situação Eu estou me vendo De uma maneira Que não tem ninguém A minha altura Né? Matou Então muitas vezes As pessoas que estão disponíveis Ou que estão com vontade De se relacionar Elas não chegam A altura Enfim Desta pessoa Que acredita Que ela Não tenha Tenha todos esses atributos Isso já deixa assim A possibilidade Mais estreita De o outro Até se aproximar dela Né? Eu também acho Talvez pode ser Até o próprio Mecanismo de defesa Que ela criou pra ela Pra que as pessoas Não se aproximem dela Perfeito também É isso aí Vamos pra outro? Outro e meio Fui casada Durante oito anos Mas depois de um tempo Nos separamos Ainda nos vemos Sinto que nosso amor Ainda não acabou Mas ele não admite Que ainda me ama Desisto desse homem Ou devo tentar novamente? Se o cara Tá dizendo Que não ama Bonitinha Também concordo É que Tá ainda Uma coisa mal resolvida Eles não estão conseguindo Se desvenclar Desvincular Esses laços Que criaram Por tantos anos E talvez Como ainda não encontrou A pessoa que ama Ainda se encontram Ou então Às vezes Tem essa questão mesmo Que existe isso Em relacionamentos Que Que Findaram Né? De se encontrar Que não significa Que vai voltar Ou que vai retomar Tá Tem uma maneira Né? Foi Eles acostumaram A ser assim E fica sempre Um nutrindo Alimentando A esperança Do outro Entendi Normalmente Aquela pessoa Que não quis A separação Ela se sente Alimentada E o que quis Se sente culpado Então O que é culpado Alimenta E a que quis Sendo alimentada Acha que vai ter Uma possibilidade E que muito provável Aí o que tá acontecendo É isso Ela quer retomar Porque muito provável Ele deve ter terminado E aí se sente culpado E pra não se sentir Tão culpado Ele fica dando Uma pequena esperança É Vamos pro outro e-mail Rony Gostaria de saber Se os homens Se assustam Ao saber que Uma mulher De vinte e poucos anos Ainda é virgem Devo contar Ou fico quieta E deixo rolar Com essa idade Se ela é virgem Deve ser Um problema religioso Né? Pode ser, né? Às vezes Alguns bloqueios Que ela veio trazendo Dependendo da história De vida que ela traz Da infância dela Porém, em algum momento Ela vai ter que contar Porque na hora Ele vai perceber Que ela não tem experiência Uma série de coisas Agora eu também penso Numa coisa Pra ela contar Ela vai ter um relacionamento Com essa pessoa Aí ela vai conhecer Quem é esse homem Como que ele vai lidar com isso Aí Né? Então assim Através desse relacionamento Que ela teve Ela vai se sentir segura Ela vai se sentir segura Ela vai perceber Se é uma pessoa Que vai valorizar Ou vai achar Vai respeitar E tem aí diversas maneiras De poder lidar com isso Lógico, lógico É uma visão dela Eu respeitaria Se fosse homem dela Eu respeitaria isso Essa condição Não com muita simpatia Mas respeitaria Respeitaria Vamos lá Sensacional, meu irmão Parabéns Tem sobremesa? Tem O que você fez? É um mousse de maracujá Com sorvete de topioca Ah, mas isso não vale É pra combinar Obrigado Coisa linda Olha, o Jonas Garcia Assina a cozinha Do restaurante Camauê Que fica dentro do Hotel Holiday Inn No Parque Aembi Na rua Professor Milton Rodrigues Sabia que chama-se Milton Rodrigues O sambódromo Milton Rodrigues Número 100 O telefone dele é 2107-8844 Ou www.holidayamb.com.br Amadas minhas Muito obrigado Por terem vindo Hoje até criamos alguns Foi mais Bastante Faltaram dois Mas na próxima A gente releia eles Muito bom Obrigado, Elisandra Obrigado, Débora Vocês são muito queridinhas Obrigada pelo seu carinho Obrigado de coração, viu? Muito bom Sucesso pra vocês E olha Amanhã não tem programa Então eu tenho que falar Pra pessoa que tem Um lindo fim de semana Mas eu tenho que falar Com mais veemência Eu quero que você tenha Um fim de semana maravilhoso Mas você tem que estar Aqui na segunda-feira Junto comigo Às 10h20 da noite Como sempre Se não Olha aqui o olho Do cara como fica Eu falo mais com você Beijo Até segunda Estou Tonight I'm tangled In my Plinket of clouds Dreaming loud Things just want to Without you Matter of fact Faça uma viagem de monomotor com o Vem Comigo Próxima segunda, 11h30 da noite Assista agora, Gazeta Imóveis Surrender, give up some more